Ai que... Fala a verdade Tu já viu alguma Barbie mais gostosa? É pra ser só uma maquiagem simples de Barbie Mas eu virei isso Uma p... Gente isso é uma p... Hora de comer Comprei o lanche da Barbie do Burger King pra provar Aproveita meu visual De prostitu... Ah não tô a cre... Essa é a batata da Barbie que eu pedi E eu acho que não veio Hamburguer veio direito pelo menos Hamburguer vem com esse molho rosinha Eu tô extremamente animado pra provar Bom... Tem um gostinho defumado maravilhoso Eu não tô a cre... Cadê meu milkshake rosa?